No ar, Balanço Celeste, o Balanço Azul do dia no canal A Voz Celeste. Interaja, opine, participe. E para comandar o Balanço Celeste, aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. A Lonação Azul sempre no pedacinho que a galera gosta. Sextou e estamos chegando para mais um Balanço Celeste e o fechamento da semana. Claro que domingo tem o Botafogo, o Cruzeiro iniciando este difícil campeonato brasileiro. Missão difícil, cobranças pesadas em cima da direção, da SAF, do Ronaldo e até do técnico que estreou. Mas eu considero que o Fernando Seabra vai estrear mesmo para valer. É domingo, na partida com o Botafogo. Eu falo em nome dessa marca aqui, Cateó. Onde a diversão acontece, utilize o meu cupom Celeste para você ganhar 20% em bônus no seu primeiro depósito. Até R$ 100. Cateó.com, faça o seu cadastro. E o meu obrigado aos demais parceiros que aí estão no rodapé do nosso monitor. O título do Balanço Celeste dessa sexta-feira acabou o encanto com o dono da SAF. E a torcida perdeu de vez a paciência com o Rafael Cabral. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Pois é, gente, olha, depois de cabeça fria, depois do jogo do empate 3x3 Cruzeiro e Aliança da Colômbia, analisando calmamente esse jogo, eu de novo cheguei à conclusão. O Cruzeiro não pode deixar escapar uma vitória com o placar de 3x0. E diante da baba do futebol colombiano. Com todo respeito ao Aliança, à sua torcida, mas os números comprovam isso. A péssima colocação desse time do campeonato deles lá na Colômbia não vencia sete jogos. Enfim, uma draga tremenda. E mesmo assim, o Cruzeiro conseguiu ser pior na etapa complementar. Por isso que eu coloco também na conta do técnico Fernando Seabra esse resultado. Hoje, até vi gente que falou que ele está chegando agora, que tem que ter paciência. Ora, bolas. Ele não está chegando agora, quem falou. Deixa eu informar para quem falou o seguinte. Ele está voltando após três meses de Red Bull Bragantino. Conhece o elenco a fundo como poucos. E mesmo assim, o que fez o seu Fernando Seabra? Escalou o time do técnico anterior. Cadê a iniciativa? Cadê a inovação? Ele chegou para mudar as coisas. Já tinha que ter autoridade. E aí veio com um discursozinho na coletiva. Ah não, eu escalei o time do último jogo para eles se conscientizarem que são titulares e aproveitarem a oportunidade. Ô Seabra, me ajuda aí, né meu filho? Me ajuda aí. Você chegou para consertar o que o outro fez de merda, de lambança. Você chegou para isso e está recebendo aí, está sendo valorizado para isso. Aliás, se valorizou. Me perdoe, seu Seabra. Me perdoe. Eu esperava mais do senhor, a iniciativa e tudo mais. Inclusive alterações equivocadas e demoradas. E permanência em campo de jogadores o tempo todo no jogo. Vamos fazer uma autocrítica também, né seu Seabra? O senhor está chegando agora. Vamos fazer uma autocrítica. Deixa eu falar aqui da Prefeitura de Betim. A dengue que está se transformando numa epidemia em todo o Brasil, todos sabem disso. Mas em Betim a Prefeitura continua trabalhando muito para reverter essa situação. Betim, a gente tem falado isso, criou um centro de acolhimento especializado para a dengue. Tendo capacitado quase 300 profissionais de saúde para combater a doença. Elimine focos no mosquito e não deixe água parada. Prefeitura de Betim, honestidade, competência e resultado. Olha só. Diretoria omissa. Covarde. Que não dá cara após os jogos. Ninguém fala. O Ronaldo ficou mudo. Não se pronuncia nem nas redes sociais. Não tem transparência. O negócio dele é holofote internacional. É ao lado do Sheik, do presidente da Comebol e por aí vai. Por isso, Ronaldo, acabou o encanto do torcedor com você, dono da SAF. Queimaram até o seu bandeirão lá, a sua bandeira. Eu sou contra esse tipo de coisa, sabe? De atitude. Eu acho que tem como se protestar de uma outra forma. Mas é que essa diretoria, calada, omissa, não aceita críticas. Eles são os inventores da bola. São os donos da verdade. Não aceitam. Fica um dodói. Essa é a grande verdade. E o Ronaldo, todos sabem, não é mais aquele cara humilde. É um cara arrogante, metido. Fala com quem ele tem que falar e aqueles caras grandes. Ele não olha pra baixo. Entendeu? Tem que olhar pro Cruzeiro. Cumprir as promessas que ele fez. Torcedor tá querendo é título, meu amigo. Tá querendo é, pelo menos, decência, time competitivo. Não essa draga que a gente viu ontem no segundo tempo. Queria um técnico preparado. Técnico de ponta. Tem que investir. Cadê o investimento? Cadê a SAF? Cadê o prestígio do Ronaldo? É isso que eu tenho combatido. E agora, gente que não combatia, que não criticava, agora resolveu aparecer pra criticar, né? Porque antes era só eu. Só eu que tava tomando porrada. Sabe de quem? Daqueles que ainda defendem o Ronaldo e a SAF. Porque tem uns mimados aí nas redes sociais. Tem aí uns Nutelas, né? E por aí vai. É profundamente, profundamente lamentável. Mas fazer o quê, né? E Rafael Cabral. Ó, não dá mais. Não dá mais. Seu Seabra. Vou mostrar a autoridade. Não dá mais, né? O João Pedro renovou. Então volta ele. Poderia ter estado no banco ontem. Volta ele. Coloca como opção pro banco. Só conhece o potencial dele. Então volta ele. E o Rafael Cabral. Dá uma chance pro Anderson. Cabral, tem um mínimo de decência. Você é um cara esclarecido. Tá queimado com a torcida. Falhando demais. Chama gol. Chega e fala também com o Seabra. Não dá. Vou dar um tempo aí. Sabe? Isso não é menos preso não, amigo. Depois você dá a volta por cima. Se não for no Cruzeiro, vai ser no outro clube. Mas a sua cota já passou do limite. Como titular do Cruzeiro. Lamento falar isso. É a pura realidade. No mais, estamos juntos. Sempre no pedacinho que a galera gosta. Mudança de atitude, hein? Domingo tem que ser com gana, com garra, com tesão. Pra cima do Botafogo. Tchau. Foi mais um Balanço Celeste. Com Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste.